Dade, oferecimento, Carrefour, você faz melhor quando faz Carrefour. Vamos voltar, não esqueça, somos pó e ao pó vamos voltar. Não as vestes, mas o peito, o Senhor manda rasgar. Jejuar, mudar de vida, em sua face a chorar. Não esqueça, somos pó e ao pó vamos voltar. Não esqueça, somos pó e ao pó vamos voltar. Olá, boa tarde. Está no ar de TV Verdade. Aqui somente a verdade, nada mais do que a verdade. Hoje é dia de muita reflexão. Nós passamos os últimos dias aí do carnaval. Tem gente que fez bobagem, tem gente que se excedeu. Tem gente que pecou bastante no carnaval. Inclusive essa gente está aqui no programa. Tem uma gente dessa, tem uma pessoa dessa que está aqui no programa. Tem uma pessoa que fez coisa errada no carnaval. Mas hoje é quarta-feira de cinzas. Um dia de reflexão, né? Na verdade, é o início de um período de 40 dias de reflexão. E a igreja católica reserva para relembrar o sofrimento que Jesus passou aqui na Terra. TV Verdade de hoje, nós vamos falar dessa história. Por que tem a quarta-feira de cinza? Todo mundo tem imagem aí de igreja de cinza? Todo mundo é obrigado a ir na igreja a tomar as cinzas? Ou só na religião católica? E essa cinza dá uma geral na pessoa? Limpa tudo? Ou não? Ou a pessoa tem que se arrepender dos pecados que cometeu no carnaval? E teve gente que beijou, transou, bebeu, cheirou, fumou, fez de tudo, né? Gente do mundo da raiva também, né? Que cultua o ódio, né? Aí hoje está todo mundo de joelho dobrado, é isso? Por isso que eu convidei para o programa de hoje o meu amigo, pastor Adelson, um dos mais respeitados da igreja evangélica. Obrigado por você estar aqui, viu, Adelson? Prazer, eu sempre conto aqui com você também. Boa tarde a todos os telespectadores. Conosco também ele, que é uma das lideranças maiores da igreja evangélica, líder comunitário, músico, meu amigo, meu brother, nego velho, Cris do Morro. Tudo bem, Cris? Tudo bem, boa tarde, cara. Está meio triste, você aprontou no carnaval? Não, não, não. Você me derrubou? Fiz bastante reflexões. Você estava na roça, né? Você falou que você não bagueia para a roça. Estava na roça, roça. Refletiu bastante. Refleti bastante, conversei bastante, escutei bastante. Vamos escutar bastante. Legal. Conosco, ela que é empresária, consultora de moda, mãe de família, dona de casa, Denise Pinha. Tudo bem, Denise? Tudo bom, Carlinha? Tudo ótimo. E mamãe apronta no carnaval também? Peca muito no carnaval? Mamãe apronta. Mamãe apronta, né? Mamãe apronta. Agora, não necessariamente pecar, né? Mamãe também brinca, mamãe também pula, mamãe se diverte. Aí, vamos então agora conhecer ele, que é o representante do pecado neste programa, que é o cidadão é. Tudo bem, cidadão? Boa tarde, pessoal de casa. Boa tarde, Carlinha. Chegou até colarinho de fora. Veio do último bloco direto para o TV Verde. O senhor estava pulando samba até hoje, quarta-feira de cinza? Não, não, não. O senhor estava tomando no isopor, tomando no cúlio até agora? Não, não, hoje não, hoje não é dia disso. Inclusive, hoje, nós que somos católicos, fazemos a abstinência da carne. Hoje o senhor não come carne? Não, hoje não como carne. Foi churrasco um atrás do outro, foi hilários toda noite, hoje não come carne? Lá no Hilário, nós estivemos lá, mas hoje é o dia de guarda, não comemos carne. Então, o senhor passou quatro dias no espeto, comendo carne, linguiça, hoje não come carne? É, exatamente. Então, tem um momento que você faz um momento de abstinência e de reflexão. E é isso então, Adelson? É carne o ano inteiro, hoje não pode? É uma brincadeira isso, cara. Por quê? Você olha a cara de cachaceiro que ele está aí para você ver. Olha para você ver, dá um close lá para você ver. Colarinho todo. Está de ressaca? Claro que está, né? Primeiramente, vim para um programa com a cara de cachaceiro, com o colarinho todo bagunçado. Deve ter feito um monte de baderna no carnaval e hoje vai para a quarta-feira de ciso para ser purificado. Está vendo só, Carlinhos? É brincadeira. Isso, uma coisa dessa, um elemento desse, se diz um cristão. Onde Cristo levando? Ele se diz cristão, pastor cristão. Onde que um pastor que cuida de ovelhas, não pastor cuida de ovelhas. Onde que um pastor de verdade, um homem que ama a Cristo, falaria um monte de asneiras e estupidez dessas? Quem é o senhor para falar de cachaceiro? Hoje, o dia de reflexão, os senhores vão brigar aqui, ter uma senhorinha presente aqui, a Denise. Hoje é dia dessa brigalhada, né? Não, não é brigar, só vou refutar tudo. Não vem aqui para falar besteira. Deixa a gente nem falar. O cara passa o Carlinhos, o carnaval inteiro, fazendo um monte de bebeira, bebendo, encaixaçando, e depois vai para a igreja para redimir os pecados. Ah, me dá licença. O senhor está parecendo minha negra, o senhor estava comigo? Me dá licença. O senhor estava comigo? O senhor estava de paz comigo para saber uma coisa dessa? Nunca queria estar. Vontade o senhor tem, nunca fará. Ah, o que é isso? Nunca queria estar. Vontade ele tem, mas nunca ficará. O senhor tem prova de que ele estava na cachaça? Eu já vi um monte de comentários aí já. Me mostre um. Meu Deus do céu. Se o senhor for realmente homem, me mostre um. Está desafiado. Vamos fazer o seguinte. Não, não. Hoje é um programa de reflexão, quarta-feira de cinza. Eu vou para um pequeno intervalo, porque eu não vou aguentar essa brigalhada aqui. Daqui a pouco a gente volta com mais calma aqui, que vocês estão muito alterados por uma quarta-feira de cinza. Vai para o intervalo, por favor. Comercial, daqui a pouco eu volto. A construção de um mundo sustentável Casa comum é teu senhor quem diz Quero ver como fonte o direito A brotar, a gestar tempo novo E a justiça com o rio em seu leito Dar mais vida para a vida do povo Esse é o TV Verdade, ao vivo para toda Minas Gerais. Muito obrigado. Você que aprontou demais no Carnaval, seja bem-vindo ao TV Verdade. Hoje nós estamos falando desse dia de reflexão, né? A quarta-feira de cinza na Igreja Católica. Mas eu não sei se toda religião tem esse dia de reflexão pós-Carnaval. Enfim, dá para limpar hoje toda a bobagem que você fez no Carnaval, os pecados todos? Dá para limpar? Estão conosco hoje o pastor Adelson, a empresária e consultora de moda Denise Pinho, o cidadão Éder e o meu amigo Cris do Morro. Esse clipe repete que nós abrimos, este bloco do TV Verdade, é o clipe oficial da campanha da Fraternidade Ecumênica. A campanha da Fraternidade Ecumênica 2016 foi lançado hoje, hoje foi lançado com o lema Quero ver o direito brotar como fonte e correr a justiça qual riacho que não seca. O objetivo geral da campanha da Fraternidade é assegurar o direito ao saneamento básico para todas as pessoas, empenhando-nos à luz da fé por políticas públicas e atitudes responsáveis que garantam a integridade e o futuro de nossa casa comum. Denise Pinho, a igreja chamando as outras igrejas, fazendo uma campanha ecumênica, chamando para o lado político, social e de saúde. Isso é muito bacana, né Carline? É para entender qual que é a proposta de todas as crenças. É o amor, é a fraternidade, é o encontro com o outro, né? Então, independente das crenças, das escolhas, o caminho tem que ser o mesmo, o caminho tem que ter o outro, para viver uma sociedade melhor, para viver em comunhão, para viver bem. Cris, concorda? A igreja tem que fazer essa política? Com certeza, a Bíblia ela é toda política. Se você for ver bem, quando Deus determinou que os reis fossem dominadores de uma nação, Deus devem governar, na Bíblia tem governador, na Bíblia tem tudo. Agora, hoje em dia... Mas não tem lavar jato, aquelas coisas não tem, né? O que? Petrobras, lavar jato, zeló. Mas por que que tem isso hoje? Porque eu acredito que a igreja afastou um pouquinho da política e foi, se corrompeu ao que existe hoje de podre na política. Eu acho que a igreja, ela tem um papel, sim, fundamental. Você fala a igreja, toda a igreja? Todas as igrejas, eu falo igreja, evangélico, católico e todas as religiões. Afrodescendentes. Todas as religiões. Por quê? Porque a política, ela é a decisão de tudo. E Deus, a Bíblia fala que Deus deixou a autoridade nos céus e na terra, é dele. Mas ele nos deixou aqui na terra com a missão de fazermos a coisa andar. E acredito que a igreja tem que se falar, nós não aceitamos política. Mas na época da campanha, tá? O político no púlpito do padre, no púlpito do pastor, em centro espírita, tudo lugar. Então, por que que estranha isso? Mas hoje é dia de limpar os pecados, Adelson? Na verdade, Carline, graças a Deus, a minha igreja, a nossa religião, todo o povo da igreja evangélica não precisa de fazer isso. Por quê? Porque a gente já passou o carnaval, em vez de estar... A gente pulou muito o carnaval, a gente se embriagou do Espírito Santo de Deus e estamos sem nenhuma acusação sobre nós, que a gente passou no retiro. Ontem eu estava pregando na igreja, lá na Batista Tirol, no Barreiro. Sábado eu estava na minha igreja, no retiro, o Interteam, adorando a Deus, sem beber, sem me drogar, sem me prostituir. E hoje eu não tenho que... Nem nos blocos só foi? Nada, nada, nada. Mas pode evangélico ir no bloco, pular carnaval? Carline, eu acho que, assim, se você está na presença de Deus, para que você tem tantos retiros na igreja? Para que você vai lá se misturar com pessoas que estão bebendo, que estão se drogando? Eu não acho um ambiente legal. O senhor quer dizer que aqueles milhões de pessoas que pularam o carnaval, em BH, aqui nos blocos até hoje, são pessoas do mal? Eu não vou dizer que são do mal, mas eu me arrisco a dizer que 70% que estão ali, estão bebendo, estão bebendo, estão se drogando. Eu acredito arriscar isso aí. Cidadão, o senhor é pecador. Qual da mesa aqui que não é? Nenhum. Qual da mesa aqui que não é? Meu Deus, você acabou de chamar. Esse é o maior pecador de todos. Eu sou o maior pecador. Além de tudo, ele cometeu o pecado da mentira. De que? Mentiu. Ele é mentiroso? Lógico que não existe homem que não seja pecador. Não. Agora, eles gostam de determinado grupo de segmentos evangélicos, vamos lá. Determinados, um pouquinho assim, eles se julgam acima do bem e do mal. Todo mundo vai para o inferno, menos eles, que estão louvando, que estão isso, que estão aquilo. Alguém falou isso aqui? O que acontece? A hora que a porta da casa fecha, aí o pau come. Hipócritas não fazem na vista dos outros, mas fazem muito pior a portas fechadas, esquecendo que Deus está lá dentro e está vendo tudo. Esse é o grande problema. Esse é o grande problema. Agora, Jesus mesmo. Essa é a melhor situação que nós temos, que Deus está enxergando tudo. E vendo você falar esse monte de besteira e de asneira. O próprio Jesus, no primeiro milagre dele, nas bodas de Caná, quando acabou o vinho, ele foi chamado por Maria. Pela intercessão de Maria, Jesus transformou água em vinho. E o próprio Jesus bebeu do vinho. Então pode beber. Não pode se embriagar. Ok. Tomar todas. Encher o chico. Como você chegou em hoje, né? Com o colarinho até molhado. Não, eu não cheguei com o colarinho molhado. Todas as minhas, elas estavam fora do lugar. Elas estavam fora do lugar. Quando você fala do bem evangélico, tem que se tomar um cuidado, porque eu sou um evangélico. Que eu faria o que Jesus faria. Jesus esteve ao lado de uma prostituta. Sim. Eu estaria do lado. Eu não passei o carnaval em Belo Horizonte, mas se eu estivesse aqui, eu faria igual fiz vários anos. Evangelizando o carnaval. Ok. Pegando o cara que está ali bem e falando, meu amigo, olha aqui. Eu queria te falar que você está sendo um momento de diversão, mas não esqueça de Deus. Claro. Deus acima de tudo. O momento é alegria. Nós vivemos hoje num país que está tendo um momento que as pessoas estão confundidas. A religião com guerra. A intolerância. A intolerância. Nós estamos aí. Agora, por outro lado, o Adelson tem os retiros que eles vão. Que são retiros que muitos jovens, os pais preferem que estejam no retiro, mas o jovem está lá no retiro também, tendo o momento dele. Mas quem deram se todos os pais conseguissem que os filhos estivessem no retiro? E quem deram se todos os... Mas não quer dizer que também... Todos voltaram de lá. Isso. Espera aí. Espera aí. Não, não, não. É. Ah, também. Vocês estão polarizando muito a questão. Ou tem que ser pecador ou tem que ser santo. Um não tem pecado nenhum. Como tem que ser pecador? Deixe-me arrumar meu colarinho, porque eu não estava bebendo um carnaval, não. Agora, eu quero saber... O Adelson vai falar que estava, hein. Vai falar que você está bebendo. A Denise, casada, mãe de dois meninos lindos, pulou o carnaval todinho, foi em todos os... Teve no bloco da Aline, que estava aqui semana passada. Estive. E aí, você se diverte com a sua família, faz churrasco, sai no bloco, a meninada... Você, mãe, eu quero saber sua opinião. Vocês estavam pecando, então, porque estavam no bloco? Eu não. Eu, particularmente, não. Não, porque o Adelson falou que quem vai no bloco peca. Não, ele falou que 70% das pessoas estão pecando. Sai com a motivação totalmente errada. E aí, Denise? Eu acho que a maior parte das pessoas sai com a motivação de se divertir. É lógico que há uma catarse social, onde há um momento de muita exacerbação e que as pessoas podem ultrapassar os limites. Mas isso não tem a ver com religião, tem a ver com a incompletude do ser humano, que o ser humano é assim. Ele vem num momento de sufoco, de dia a dia. E aí, de repente, é momento de catarse. Ele se libera no carnaval. Inclusive, vocês que são tão estudiosos, o carnaval, essa coisa da igreja católica, de você não ter mais, ter a quarta-feira de cinza, tem a ver com a agricultura, né? Tem a ver com a questão do tempo de seca, né? Então, a partir, são 40 dias, a partir desse momento era o tempo, a partir de hoje, a plantação, nós... Na verdade, o carnaval foi inventado há 4 mil anos, mais de 4 mil anos atrás, onde haviam as plantações e quando havia a colheita, tinha uma colheita com muita fartura, todos se pintavam e adoravam a deuses. Comemoravam aqueles. A deuses, que não é Deus, agradecendo pela colheita. Agora, quando eu soube... Claro que não! Ela fez bem ao corpo dela, ela colocou hormônios da alegria circulando. Mas o Adelson falou que quem foi no bloco pecou. Mas quem que é Adelson? Ele não torna a verdade? Ele é o representante de Deus? Ele é o porta-voz de Deus? Ele podia se recolher a significância dele de mero leitor e mal-entendedor da vida? O que eu estou falando, Carlinhos, é que, infelizmente, no carnaval, a gente vê esses jovens se engravidar. É um monte de gente morrendo... Jovens se engravidando? Jovens engravidando. Jovens, mulheres... Não, desculpa, porque o mundo hoje está tão virado. É, eu entendi errado. Eu achei que o trem já estava tudo... Eu pensei errado aqui. Não, é? Hoje o negócio está... Um monte de meninas novas se engravidando, gente morrendo no meio das estradas, porque vem embriagado com a cara cheia... Olha a campanha das camisinhas que estavam aí no carnaval. Aí olha para você ver... Camisinha pode, professor? É da cor da sua camisa, camisinha. Outro tiro no pé para mim, do governo, governo nota zero. Distribui camisinha. De incentivar os jovens a fazer sexo, de incentivar os jovens a ficar com um, com dois, com três no carnaval. Ridículo ver isso. Não, mas peraí, 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 estou com uma dúvida agora, estou com uma dúvida agora. Eu sempre fui muito comportado no carnaval, né? O senhor está dizendo, então, que o governo distribui camisinha no carnaval para o povo ficar no balacão, no cheque-cheque? Claro, claro. É para isso? É para isso e para evitar doenças também, né? Naquela situação, já que você não vai dar a rotação de mim, eu achei que era uma ação de saúde para prevenir que as doenças sexualmente... Mas acaba incentivando os jovens a fazer o quê? Mas no dia dos carnaval, eu queria dar uma informação para vocês. Eu pequei, você pecou, você pecou, ela pecou falando... Eu peguei porque eu estava aqui ontem fazendo... O pecador, Adelson, onde estava, pecou, porque a própria Bíblia faz que nós erramos até no andar. Até no andar. Então, em qualquer momento que a gente está, a gente peca. Então, voltou atrás o cidadão lá, né? Voltou atrás o... A nenhum momento eu falei que eu não sou o pecador, o Bíblia, o Bíblia, o Adelson. Ele falou, o Bíblia, o Adelson. Ele falou sim, ele falou que não pecou. Você só fala besteira, rapaz. Não, volta a fita aí, ué. Você fala só besteira. Você falou que não pecou, que você estava lá no retiro. Ô, cidadão. E olha que deve ter pensado, deve ter pecado até no Davarejo. Quanto é que tem dentro da sacola lá? Você sabe só agredir. Ô, Denise. Eu agredi. Você me chama de cachaceiro e eu quebrei. Você está sentindo ultrajado, está sentindo mal aqui? Porque eles estão, eu estou achando que eles estão se excedendo, né? Está alterando, né? Mas fique tranquilo, Carline. Está, está, está. Você sabe que se tivesse uma votação aqui, Denise, tipo assim, quem pecou no carnaval e ele não pecou, eu olhando para vocês, né? Eu peco porque, né? Eu sou pecador mesmo. Eu ia votar na Denise e no Cris do Morro, porque eles não pecaram. Agora, vocês dois, vocês dois estão com cara, mas que pecaram que não foi pouco, não. Ah, chefe. Sabe o que acontece? Vamos, vamos lá, chefe. Olha aqui. Carlinhos, pelo amor de Deus. Falar que o Cris não pecou. O Cris peca para o atacado. Vamos só deixar um pouco esclarecido isso. O que eu quero dizer em pecar é que você esteja em ambientes. O que é pecar? Bota a imagem dos bêbados no carnaval. Tem imagem dos bêbados? Eu tenho tanta imagem aí. Tem imagem dos bêbados no carnaval? Cachaça. Bêbado é pecado? Deus ama o pecador, mas não ama o pecado. Deus ama o pecador. Então Deus gosta do bêbado, mas não toma cerveja. A prática dele não ama. Não gosta de cerveja. Porque ele sabe que se o cara, ele bebe muito, ele faz besteira, ele cai para o chão, ele de uma hora para outra briga, arruma confusão. Você vê aí no carnaval, Jesus fez isso. Bebeu o Denise do carnaval? Bebi. Jesus fez isso? Então Jesus gosta da Denise, mas não gosta da Denise. Mas eu não caí no chão não, viu? Eu só brinquei também. Jesus ama o pecador, mas odeia a praia. Você vê que coisa horrível. Pra você ver que tristeza. É horrível. Aliás, o jornal do SBT mostrou semana passada um sujeito aí, um pudim de cachaça, que dormiu com o carro ligado, com o pé no acelerador. O guarda quebrou a janela com caceteia no carro, não acordou. E beijo, tem imagem de beijo aí? Porque o povo beija muito o carnaval. Eu andei pelos blocos olhando, sabe? E eu até comentava com a minha esposa que estava comigo, que eu só saio com ela, porque ela só deixa eu sair de casa com ela. Eu falei assim, ô Maria Regina, esse povo beija ali, mas ela falou, é, mas é casal de namorado. Mas daí eu olhava assim, ô Cris do Morro, o rapaz que estava beijando a moça um, aí ele pulava um pouco, ele estava beijando outra moça. E depois ele estava beijando outra moça. Ele disse, é uma beijação. E depois eles ficam tão doidos e começam a beijar homem com homem. Não, aí é outro assunto que nós vamos introduzir daqui a pouco. Mas, é isso então? Ô Carlinhos, talvez seja... Troca, troca. Talvez eu imagino, agora vendo um não lado, nem evangelho, nem como um lado sociológico. Beijológico. Não, você vê uma sociedade tão matadora, uma sociedade tão devasta, que às vezes a pessoa quer extrapolar pecando, não beijo. Acaba beijando um aqui, beijando outro ali, beijando outro ali, beijando todo mundo. Não. Dona Valéria deixa você fazer isso? Não, eu nem... Você beija alguém fora ela no carnaval? Não, eu nem tenho interesse, porque eu sei qual que é o significado de família. O significado de família é fugir disso. Então, eu não estaria, eu não estaria andando certo se eu estivesse fazendo isso. O marido é até, provavelmente, não sai beijando todo mundo, porque tem uma grande esposa. Espero que não. Eu beijei pouco, mas beijei só a minha mulher. Acabou. Agora, eu queria que o senhor Latoya, que é um homem de Deus, Latoya é um homem santo de Deus. O Latoya não peca. O Latoya é a reencarnação de Deus na Terra. Você é um santo homem. Eu gostaria que fechasse nessa imagem aqui, Latoya. Nossa. Eu gostaria que fecha. Mas fecha, bem fechado mesmo. Fecha, bem fechado. Corta. Olha só. Cidadão. E esse programa se chama TV Verdade, Cidadão. Até minha cicatriz. O Twitter aqui está bombando. Então, eu gostaria que o senhor assumisse aqui. Claro. As informações estão chegando aqui. É que o senhor beijou várias meninas nos blocos de carnaval. Meninas diferentes. Não é verdade. Não minta, Cidadão. Não é verdade. Não, o senhor... A galera do Hilário viu o senhor todo. Um abraço para o Hilário lá, para o Eugênio, todo mundo. Viram o senhor beijando meninas diferentes. Não, não viram não. Pode até ter falado isso em torno de brincadeira, mas eu jamais seria irresponsável. O senhor não beijou ninguém no carnaval? Não, essa boca aqui, ela é sagrada. Esse negócio de ficar beijando... O senhor não beijou ninguém. Não, eu beijei uma pessoa, sim. Uma. Uma pessoa. Não vai falar que foi sua mãe, né? Não, minha mãe é você. Então, já beijou duas. Não, a minha mãe é uma rainha. Não, no programa, tudo isso, eu venho com esse papo. Um beijo, só beijo uma mulher, só beijo uma mulher. Minha mãe. Minha mãe, duas. Venho com esse papo. Todo mundo beija a mãe. Eu estou dizendo, essas moças, o senhor estava na rua com elas. Ele não deve nem lembrar. Ele não deve nem lembrar. Por quê? Estava bíbrado? Estava chapado. Uma só moça. O cara chapado lembra de alguma coisa? Estava mamado durante esse carnaval. O senhor estava bíbrado e não lembra? Não. O Adelson está falando isso. O Adelson, olha, o Adelson, além de um metecápto, ele não sabe o que é que fala. É um metecápto. Mente, a pessoa que mente. Ó, chapou todas. Não está nem lembrando o que aconteceu. Aí agora, vai lá para a quarta-feira de cinza para se purificar. Fez um monte de besteira. Vai lá se purificar. Você foi na igreja hoje tomar cinza? Sim. Está vendo? O que é tomar cinza? O que é tomar cinza? Olha, as cinzas... Pode botar a imagem aí. As cinzas é a situação clássica que Deus fala que do pó vieses ao pó voltarás. Então, é um momento do ser humano se recolher a sua insignificância, porque o ser humano acha que pode tudo, que faz tudo, sabe? Porque constrói um carro bonito, ou porque manda um sujeitinho ali, ó, a Lua, ou a Marte, acha que já fez coisas demais. Fez absolutamente coisa nenhuma. É um momento que a igreja católica mostra. Olha, você é só isso aqui. Pó. Que nesse momento é um pó hidratado e está em forma de gente. Mas você vai morrer, vai desidratar e vai voltar a ser só esse pó. Então, meu amigo, baixa a bola, que você não é isso tudo. Respeite a Deus e só Deus te mantém vivo. É todo mundo. Agora, o senhor, eu não estou vendo a marca da cinza na sua testa, não. Eu não estou vendo. Aqui eu falo a verdade. Não, peraí. Porque a tradição católica... É isso aí. Os católicos sabem, as imagens estão mostrando. Os padres, né, as igrejas, eles queimam os galhos que foram abençoados no Domingo de Ramos do ano passado. Queimam os galhos, os ramos, misturam na água benta e as pessoas vão à igreja. E o padre molha o dedo naquela água benta, que agora é cinza, né? A cinza queimada que mistura agora. E faz o sinal da cruz na testa da pessoa. E olha lá, é ali, ou joga cinza na cabeça. Tem vários pais que fazem coisa diferente, né? E é pregado na região católica que a pessoa ou não tire essa marca até o pôr do sol, ou não lave a cabeça até o pôr do sol do dia de hoje. O senhor, então, foi numa igreja onde foram depositadas cinzas. Sim. Porque eu não estou vendo a mão terra. Não, uma passada na minha testa, sim. Aqui está mais fácil, mas a gente tem que entender o seguinte. A igreja, nos seus sacramentos, a igreja entende que, por eu estar aqui no programa... E o padre fala, né? Lembra-te que as pós e ao pós voltará. Exatamente. Cada vez que faz o sinal da cruz, fala isso. No momento que faz o sinal da cruz na testa. A igreja, naturalmente, entende que eu agora estou num momento de trabalho, e nesse momento de trabalho, eu tenho que passar ali, felizmente, na Bel, né? Faz a nossa maquiagem, passa esse pós e aí... Ah, ela passa outro pó. Outro pó, um pó pra tirar o brilho. Saiu bem. Já me deu, Gris? Não, não, eu não entendo. Esses caras tratam de Deus tão errado. Você vê, usaram quatro dias pra pular carnaval e meio dia de feriado pra Deus. Meio dia de feriado? Por que que tem que ter isso aí? Quatro dias pro pecado e metade do dia pra Deus. Só? Porque depois de meio dia já não vale mais. Mas agora tem a colésia, 40 dias. Não, não tem nada disso por quê, mas não tem nada. Não come carne agora. Aí que é isso, cara. Olha, felizmente, eu tenho mais de 200 mil pessoas. É igual fizeram com a fazenda de Jesus. Tenho mais de 200 mil pessoas me acompanhando na rede social. Então, vou lançar aqui. O rei do Facebook, tem o rei do camarote, você é o rei do Facebook. Graças a Deus. Então, Carline, eu peço a essas pessoas todas que estão me assistindo agora, que estão me acompanhando no Facebook, no Instagram, no Twitter. Quando eu me dirijo a vocês, a primeira pessoa a quem me dirijo, ao primeiro ser que me dirijo, é a Deus. Dou a minha mensagem e termino falando de Deus. Quando eu acordo, quando eu entro aqui no programa, quando eu saio do programa, sempre Deus comigo. Ele é um santo ou ele é um impostor? Ele é um ser humano. Ele é um ser humano. Somente um ser humano. Então, agora eu entendi por que a marca da cachaça não ficou, porque a maquiagem conseguiu tomar um pouco. Se não te apareceu. O Delirio. Esse... O pastor agredindo, pô. Pois é, agora vê. Só que tem que esse jumento aí, tá achando que eu... Com respeito. Mas agora sim, isso é um padrômetro. Isso é uma cavalgadura. O sujeito que vem aqui pra bater, o cara que vem aqui pra bater, olha, eu não sou o Fernando da Lima que vai chorar com as suas agressões, não. Aqui comigo, meu amigo. Ela chorou, ela chorou. O cravo é mais embaixo. Aqui não é cravo, não. Você tinha que chorar com o que você fez no carnaval. Que não tenho nada do que me arrepender. Você beijou uma mulher só? E tem outra coisa, hein, Carlinhos? Revivemos com muita alegria. Você sabe que eu gosto do palmo de um chico. E presta atenção. Foi a Zezé que você beijou? Foi a Zezé que você beijou? Não, não foi não, não. Zezé... Música de amor pras pessoas que não sabem ou perder o programa. O Latoia segue com o cidadão. Denise Adelson Cristo Morse. O cidadão Éder já passou dos 50 anos, um homem bem sucedido, é geógrafo, um facharel, direito, biólogo, entendeu? Tenho os 500 diplomas. Fiz uma carreira brilhante no Poder Judiciário. E lá no Poder Judiciário, conheceu a Zezé. A Zezé é o grande amor da vida do Éder. O grande amor. Nunca houve outra mulher na vida do Éder e os amigos mais antigos sabem disso. Mas a gente, às vezes, acha que essa raiva toda dele, e o fato de ele permanecer solteiro até hoje, é só que ele ainda ama a Zezé. Será? Porque a Zezé não se casou com ele. Houve um pedido, ele esteve até com a família da Zezé, mas a Zezé não quis se casar com o Éder. Ele carrega isso até hoje. Eu sou amigo do Éder há muitos e muitos anos, então eu tenho liberdade de falar isso aqui. Eu acho que, às vezes, o Éder tem essa violência, esse jeito de falar, essa braveza, eu acho que aí tem um pouco de sofrimento do coração, porque ele não pôde viver com a mulher da vida dele, com a mulher dos sonhos, com as vezes. Eu tinha que falar isso, ô Denise. Você chama Denise? Você chama Denise? Com vontade ele tem, né? Porque ela não quis ficar com ele, Denise. Nossa, que história tocando. Nunca se casou. Nunca? Por causa da Zezé. Por causa da Zezé? Um homem é capaz de viver? Porque mulher, a gente ouve falar sempre, ah, entreguei o meu coração para aquele homem, nunca mais fiquei com ninguém. Agora, homem é raro. Ah, tem, tem muito homem apaixonado até. Tem muito homem apaixonado. Ele é apaixonado pela Zezé. Até hoje. Cara, falei mentira? Eu gostaria só de corrigir um detalhe, sabe, Ricardo? Falei mentira? Não, não, você só confundiu. Por quê? Eu nunca fui apaixonado pela Zezé. Não? Não. Ué? Eu sempre amei a Zezé. É diferente. Olha, eu sempre amei. Não ama mais? É, Carlinhos, esse é um assunto que... Vamos, vamos, vamos continuar o programa. Eu achei que só... Ele vai chorar. Se continuar o programa, ele vai chorar. Você ama a Zezé. E o Ricardo Tavares, doutor Ricardo, nosso amigo também de longa data, que acompanha essa história há décadas, sabe que você ainda ama a Zezé. É o Ricardo... O Ricardo é a prova disso. É. Inclusive, até o grande amigo do Ricardo é o irmão dela, inclusive. O irmão da Zezé. É, o João Tavares. Que viria a ser o seu cunhado. Sim, muito meu amigo, inclusive, até hoje, Carlinhos. O coração dele, você conquistou. Mas o coração da Zezé, não. Carlinhos, eu posso dizer o seguinte, sabe? Você ama a Zezé, até hoje. Eu tenho certeza. Eu tenho um ótimo relacionamento com toda a família. Esse monte de namorada que você fica pulando aí, que você é solteira. Você busca em cada uma delas a Zezé. É... Eu posso convidar a Zezé para vir um dia aqui no TV, verdade? Melhor não, cara. Melhor não. Gente, vocês não sabem 1% dessa história de amor, Denise. Nossa, é tocando. Eu estou super emocionada. É um homem que é de uma violência, que é de uma coisa, né? Com toda essa energia... A hora que fala do amor... Com capacidade de tanto amor... E ele, pela Zezé, ele definha. O Latoya está mostrando. Ele definha. Ele murcha a pastora dela. Eu vejo, sim. E o senhor vem acusar ele de bêbado, de tudo. Um homem que dedica o seu coração a vida inteira para uma única mulher. Não, mas ele... O senhor vem chamar esse homem de pecador, de alcoólatra, de tudo. Na verdade, eu acredito que o coração dele está assim, por essa Zezé. A gente vê... Na verdade, eu até convido com as pessoas fora aqui da mesa, que o cidadão é de um cara que tem um coração desse tamanho, um cara muito bacana, que me trata muito bem lá depois dos bastidores. A gente quebra o pau aqui. No programa, ele é malvado. Aqui, ele é malvado. Mas lá, a gente tem sempre esse... Mas, pô, fico feliz de saber dessa história, desse amor que ele tem por essa pessoa. Mas é o que você acabou de falar aí. Ele fica no carnaval, ó, caçando a chá aí, para ver se consegue achar alguém incompatível aí, essa situação. Eu falei que ia chorar, aí não aguento. Eu achava que era só Zé Mandioca, que era louco pela Conegundes. Um rapaz lá em cima do morro, chama Zé Mandioca, que é doido pela Conegundes, uma vizinha dele, que eles não tiveram... Vamos lá, né? Não, é, porque a mulher não pode ser o nome dela. Um cara mandioca. Mas eu acredito, Carlene, que Deus pode curar essa ferida no cidadão Éder, se ele deixar. Será que esse casal vai se unir um dia? Eu queria que tanto fosse aqui no programa, Denise... Nossa, ia ser bacana demais, né? Eu queria tanto trazer a Zé Zé aqui um dia, mas ele não deixa, eu não sei por... Ah, vamos fazer uma campanha para a Zé Zé vir aqui? Tem alguma coisa que ele não quis me contar ainda, nesses anos todos. Ele não quer que chame ela aqui no programa. Pô, chama a moça, assim. Ah, chama a Carlinha. Bom dia trazer ela. É porque, pelo que eu conheço dela, né, foram 16 anos de relacionamento. Pelo que eu conheço dela, eu acho que ela não viria lá. Ela podia, podia vir, eu já fazia o casamento aqui ao vivo, hein? Eu posso contar tudo? Posso contar tudo? Seria o segundo casamento da Zé Zé. É. Seria o segundo casamento da Zé Zé. Porque no primeiro ela não foi feliz. Não. Ela teve filhos. Até eu vou chorar agora. E o Éder foi na casa do sogrão. Eu caso com ela. É uma moça separada, mas é a mulher da minha vida que eu amo. Os filhos dela são meus filhos. Eu assumo a família inteira. Mesmo assim, ela não quis. Que mistério envolve isso, gente? Mas será que o cidadão fez com essa mulher para não querer um... Essa quarta-feira de cinza podia baixar hoje uma luz para que esse enlace ocorresse, eu queria isso. É, rapaz. Olha como o homem derruba, quando lembra disso. Aquilo homem fortal, né? E não estava programado, hein? Você pode falar aqui de reflexão. Mas é que as coisas vão andando, vocês ficam aí metendo o pau no Éder. Porque é sopeca. Eu falei, esse homem, ó... Isso até hoje, esperando pela mulher da vida dele. Mas eu acredito, ô Carlino, que muitas das vezes... O Denise falando, ó a Denise, cara. Que isso, muitas das vezes, assim, o Éder, eu tenho um carinho muito grande pelo Éder. Muitas vezes, quando a gente... Eu sei o que é você amar uma pessoa, como eu amo uma esposa, nem imagino eu sem estar do lado dela. Mas eu acredito também no poder de a gente querer viver uma nova história. Eu sei que ele ama, é apaixonado com ela, aquele negócio todo, ama ela de verdade. Mas eu acredito que Deus possa colocar outra pessoa no caminho dele. Nós estamos encerrando o programa de hoje, tá? Eu quero só que vocês deem um abraço para quem vocês quiserem. Hoje é a quarta-feira de cinza, acabou os pecados de carnaval todo. Meu colarinho está aqui, eu não bebi. Adeus, dá o seu tchau para a galera. Salve, salve, rapaziada. Toda segunda eu estou lá na Igreja Batista da Lagoinha, no culto do guia. Estou te esperando lá, um culto abençoado para a sua vida. Culto do guia. Deus abençoe. Cris do Morro. Eu quero mandar um abraço em especial para o meu pastor, meu professor de teologia, Zé Léo, Instituto Teológico lá no Morro, que está dando show. Parabéns. Parabéns e que o Adeus não deixou você falar. Parabéns aos carnavalescos, a uma festa bonita que foi feita, a organização do carnaval. Espero que tenham tido mais consciência do que loucura. Zé, é, é. É, eu gostaria de aproveitar esse segundinho, Carlinhos, desde a semana passada, eu estou devendo alguns abraços. Se der tempo, né? É. Então eu gostaria de mandar um abraço para a Jéssica Eneter. Jéssica? Jéssica Eneter. Já acabou, Jéssica? Já acabou, Jéssica? E as amigas dela, né? A Melissa e a Piedade, para o Celso Henrique lá de Divinópolis, para a Irlene Chaves e família, estão sempre nos assistindo, a família se reúne para assistir o TV Verdade. Muito obrigado a todos vocês. A Alessana da Souza e a mãe dela, Dona Edith, para o Francis de Paula, de Campanha do Sul, de Minas Gerais, para o Paulo Roberto, o Preto Bueno, lá da Vila de São José, de Almeida, para o Lucas do Vale, para a TT Oficial, para a Eulália e o Willi de Ubar, Minas Gerais, para a Jane Pereira, que fez aniversário, dia 28 do 1, ela pediu dentro daquela época beijo, parabéns, felicidades para você, querida. Para a Maria de Lourdes e a Dona Enininha, lá do Barreiro, para o Deilson, promotor de eventos, que estava lá na semana passada, lá no Troféu Telesantana, né? Para a cidade de Santa Luzia, para a Luciene, para a Lúcia, todo mundo lá, gente muito boa, né? Um grande abraço. Para a Dona Maria da Marcena da Silva, Freitas, do Baio Tirol, mãe de Nair, Freitas, a estar vidas. E para a Dona Cida, Dona Cida. E a Zezé, não vai mandar um vez para o Zezé? Zezé, um beijo. Gente, acorda! Eu vou encerrar o programa, já que falou de igreja hoje, põe o vídeo, amanhã eu vou falar desse vídeo aqui. Amanhã já não é mais quarta-feira de cinza. Olha a bênção que o padre dá nas crianças. Sacode a cabeça e dá uns tapas na orelha. Olha lá. Isso é bênção para se dar em criança? Esse padre católico que está correto, hoje nós estamos falando de igreja. Olha só. Carta com as duas mãos. É o padre tequileiro, né? Ele pega com as duas mãos, sacode a cabeça e empurra a criança. Olha lá. Pega e soca a criança. Vem a outra. Vem a outra. Sai da frente, coroinha. Coroinha assim, olha. E a filha é grande para tomar porrada do padre. Isso é a bênção do padre tequileiro. Isso pode? Tem limite? Amanhã eu vou para aviso. Tchau.